Vamos acionar, o Divino Rufino está na pecuária de Goiânia, né, e o Divino vai falar o seguinte, o agronegócio é um dos setores que mais emprega aqui no Brasil, né, o que segurou aí a segura economia brasileira, só que tem cada vez exigido mais mão de obra qualificada, não é só, ó, inchada, fô, essas coisas, isso é coisa do passado, isso é coisa do passado. Hoje em dia exigem trabalhadores qualificados e tem curso pra isso, ô Divino? Boa tarde. Tem sim, ô Luares, boa tarde, ô Luares, antes de mais nada, você é um cara da roça, né? Graças a Deus. Criado na roça, ó, quem vier aqui ao estande do Senar na pecuária vai encontrar um cenário de roça, um ambiente muito bem feito, ô Luares, tem galinheiro, tem curral, tem fogão a lenha, tem aqueles móveis antigos, né, da fazenda, São Mel mostrou agora pra vocês aí aquele engenho antigo, de tração animal, pra moer cana, pra fazer cachaça, pra fazer rapadura, mas o que eu quero falar pra vocês? Quero falar que o Senar tem vários cursos profissionalizantes, como você disse, pra pessoa se qualificar e obter uma renda através desses cursos. E eles fazem demonstração aqui, viu? A pessoa pode vir e acompanhar eles fazendo, por exemplo, um mané pelado. Olha que beleza esse mané pelado. Você que já comeu um arrozinho aí, já almoçou, imagina um desse aqui no lanche da tarde com um cafezinho bem quentinho, hein? Ó, vamos conversar com o chefe Adriano, que é instrutor do curso de panificação rural. Adriano, boa tarde. Esse mané pelado aqui tá com a cara bonita, hein? Isso, boa tarde a todos, boa tarde divino. Isso, tá saboroso, né? Bonito e saboroso, né, divino? Você experimentou aí, viu que ele tá bem saboroso. E quero passar um pouquinho da nossa receita aqui pra vocês, que vocês estão fazendo aí em casa, né, divino? Quem vier aqui então pode acompanhar você fazendo, então, pães e outros pratos, inclusive o mané pelado. Isso, e também tem a nossa vendinha aqui, que tá no ambiente da casa do museu aqui, né? E junto com o Senar, a gente tem os produtos aí pra você estar degustando, né? A gente, além de fazer o mané pelado, faz pão de queijo, biscoito de queijo, rosca húngara, vários tipos de produtos que é da casa. A área rural, né, que nós estamos aí pra tá desenvolvendo e o pessoal tá degustando. O pessoal fazendo, então, o curso de planificação rural aprende a fazer tudo isso e aí pode vender e obter uma grana boa. Também, também. Isso é importante, né, que a gente tá sempre qualificando, aprimorando o pessoal da área, principalmente rural, pra tá produzindo e ganhando um pouquinho nessa produção, né? Porque a importância também, além de, em casa, né, o pessoal ainda tá vendendo isso em alguma feirinha, em algum local, um delivery, né, que hoje em dia tá tendo muito essa parte e por isso tá desenvolvendo bastante isso, o pessoal aprimorando e eles tá fazendo isso. Chefe, ingredientes do mané pelado, vamos lá. Então, vamos lá. Primeiramente, mandioca ralada, né, a gente rala a mandioca, mais ou menos um prato de mandioca ralada e essa mandioca, além de ralar, você tem que pôr ela numa peneira e lavar ela pra sair o polvilho e a parte amarelada da mandioca, que a gente fala goma, né? E depois de fazer esse processo, a gente espera um tempo pra baixar o polvilho e depois joga essa água fora, que vai ser ficar a parte amarela, que tá aqui nessa aqui, o rapaz pode tá mostrando, que vai ficar só o polvilho embaixo e a parte da mandioca ralada, né? Bom, aí a gente temos também, além disso, tem o queijo ralado, mais ou menos, o prato de queijo, né? Um prato de açúcar cristal, né? Leite de coco ou leite, isso a quantidade que você vai vendo, eu vou mostrando aqui a quantidade que você vai usando dependendo da massa, porque dependendo do tipo da mandioca, precisa pôr um pouco mais ou um pouco menos, pode ser leite de coco ou leite de vaca mesmo, bovina. Cinco ovos, manteiga de leite ou margarina, duas colheres de sopa, cem gramas de coco ralado e uma colherzinha de fermento químico, né? O famoso pó royal. E aí a gente vai misturar tudo isso junto e pôr numa forma pra gente poder tá assando, né? Vai render uma formona dessa aqui. Isso, mais ou menos, cinquenta minutos, um forno de cento e oitenta, duzentas crautas fazendo isso, tá? Que aí a gente mistura tudo junto e você vai pôr numa forma untada, pode ser numa manteiga, de leite, margarina ou óleo. Quanto maior a forma, eu prefiro que ela fique mais fininha, fique aquele mané pelado mais caseirão, da roça, aquele mais antigão dos avós, né? Porque hoje em dia, esse processo que tá fazendo ficar muito grosso, fica mais um bolão, né? O bol gostoso dele ser mais fino. Eu prefiro, particularmente, eu prefiro mais. E sempre tá uma dourada por cima dele pra ele ficar mais sobroso, dá aquela casquinha por cima. Chefe, posso experimentar? Ô, a vontade. Licença. Vou pegar essa parte aqui do cantinho, ó, que é a mais gostosa, né, gente? A beiradinha, né? É o canto da forma. Sensacional. Muito bom, chefe. Vou chamar a onça. Olha lá, Samuel, mostra a onça pro pessoal de casa. Enquanto eu como aqui, ó. Gente, tem onça aqui, tem outros animais aqui do Cerrado, ó. O ambiente é muito legal, dá pra fazer muitas fotos bacanas aqui, ô, Loares. E eu tô caminhando aqui, obrigado, meu chefe, Adriano. Tô divino, peraí. Tô caminhando aqui porque eu vou falar agora com o seu Antônio. Ó, aqui é o engenho de tração animal. Claro que não é utilizado mais hoje pra moer a cana, né? Pra pegar a garapa. Agora utilizam essa máquina menor aqui, claro. Aí aqui eles tão moendo então a cana e pegando, né, o caldo da cana, a garapa, trazendo aqui, olha o tamanho desse caldeirão que o seu Antônio tá mexendo. Ô, seu Antônio. Agora o senhor já pegou o caldo da cana aqui, engrossou, chegou no ponto certo e pôs na bacia o melado, né? Eu também. Aí eu tirei o melado, coloquei aqui, tirou no ponto específico, né? Esperei ele baixar a temperatura, agora eu tô batendo ele pra o melado transformar na massa da rapadura. Daqui a pouquinho eu saponei lá na folha. Quanto tempo fica ali naquele caldeirão? De três a quatro horas. E mexendo, e mexendo. Até que não, depois que você faz a limpeza, tira a parte da espuma, não tem muita necessidade de ficar mexendo não, é só esperar cozinhar mesmo, né? É só o caldo da cana engrossado? Só, só o caldo da cana. Pra dar sustância? Com certeza, né? O senhor come rapadura todo dia ou já em rua? Direto, de janeiro a janeiro. Aí daqui, coloca na forma que tá aqui do lado. Tô quase despejando ela lá? Tá quase no ponto já. Vamos ver essa cena então, bonita. Ó, o seu Antônio agora vai colocar aí então, né? O caldo que já engrossou, já tá no ponto certo, ele mexeu ali agora, tá batendo ali com a mão. E vai colocar aqui na forma pra fazer a rapadura. Curso também, ô Lóres, de fabricação de rapadura, fabricação de cachaça, tudo isso no cenar. A pessoa aprende a fazer com o seu Antônio, aprende a fazer os pães da roça com o chefe Adriano e aí pode obter uma renda legal aí vendendo esses produtos. Pode fazer em casa também, né? A galera vai adorar, tem certeza. E além da rapadura, nós podemos estar trabalhando os açúcares, né? Lá, através do cenário, a gente ensina dois tipos de açúcar, cada um melhor que o outro, né? Ô, seu Antônio, quem que vai rapar essa bacia aí? Eu tô de olho, hein? Você tá na fila? Eu tô na fila. Você é o primeiro da fila? Então tá bom. Já apareceu mais gente ali, ó, querendo rapar a bacia, mas eu entrei primeiro, hein? Ontem tinha umas cem pessoas aí que nem pude pôr a bacia pra rapar. Quase comeram a bacia. Ô! O senhor falou, peraí que eu vou precisar da bacia, gente. Mas então, essa passagem minha pra o cenário Goiás foi muito interessante, tá sendo muito interessante. que eu entrei pra experimentar, trabalhar pra eles, e agora em outubro tá chegando aí, vai interar 20 anos. Seu Antônio, o senhor é o homem da roça, pelo que eu percebi. Nasci, durmo no quarto que eu nasci lá na roça, vai fazer 76 anos em setembro. Aonde que é essa roça? Vianópolis. Vianópolis. Um abraço pra todo mundo de Vianópolis, ligado aí no Balanço Geral. O que o senhor acha desse cenário aqui? Tá bonito, né? Tem galinheiro ali, tem curral, muito bem feito tudo, né? Com certeza, pois é. E nós lá no campo, através do cenário, nós levamos muito conhecimento. Precisa que o pessoal aproveite o cenário, porque tem muita estrutura boa no cenário. Igual o senhor Antônio, igual o chefe Adriano. Obrigado, senhor Antônio. Gente, então tá aí, ó, demonstração dos cursos do cenário aqui na pecuária de Goiânia. A pecuária vai até o dia 28. Quem vier aqui, vai conferir então. É só vir ao estande do cenário. E aí, quem sabe, né, se interessar em fazer um curso e aprender a fazer cachaça, aprender a fazer pão, aprender a fazer mané pelado. Ô, Divino, lembrei de meus avós, né? Nesse momento aí, ó, quando eu tava fazendo ali, demora, viu, Divino? Demora esse negócio da garapa, engrossando. Isso demora, são horas e horas, né? E tem uma tal de espumadeira que vai tirando ali aquela borra, aquela coisa que vai subindo. E depois tem a tal da puxa, né? Enquanto a rapadura, o Belá tá engrossando, vai colocando na água e vai comendo aquela puxa. Ô, coisa boa, né? Só quem nasceu na roça sabe do que eu tô falando. Obrigado, Divino. Um abraço pra você. Aliás, eu tô precisando procurar o... Oi, pois não? Ele me entregou a bacia mesmo pra eu rarpar a bacia. E agora eu tô com o mané pelado e com a bacia, meu rapaz. Ele vai comer mané pelado com o melado. Mas fica bom, viu, Divino? É gostoso, viu? É gostoso. É, na época que a gente era moleque lá... Ah, certeza, eu vou misturar uma coisa boa com outra coisa boa. Juntavam 50 meninos pra raspar o tacho, aquela coisa. Isso é bom demais. Obrigado, Divino. Ô, Divino, depois você pede pra ele te ensinar como é que se faz moça branca. Uma das piores experiências que eu já tive na casa do meu tio. Vamos fazer moça branca? Vamos, né? Eu adoro moça branca. Tayron, você tem que ficar batendo esse melado aí, ó. Horas e horas tem que ficar branquinho. Você quase morre de tanto pôr força na crua ali. Então, dar dor no braço é barato, viu? Compra aí que é barato porque dá trabalho demais da conta. Obrigado, Divino. Um abraço pra você. Obrigada. Tchau, tchau.